As horas se passaram aqui Tanta coisa eu não percebi Mas eu sei que sempre eu senti Que você me fez sempre feliz Me ensinando como caminhar Me ajudando para não errar Estendendo a mão pra me mostrar O maior dos dons, o dom de amar Eu quero sentir nessa hora A tua presença Falando ao meu coração Com carinho e emoção Te quero pra sempre em minha vida O amor cicatriza ferida Eu quero levar este amor Para todos que eu encontre aonde eu for As horas se passaram aqui Tanta coisa eu não percebi Mas eu sei que sempre eu senti Que você me fez sempre feliz Me ensinando como caminhar Me ajudando para não errar Estendendo a mão pra me mostrar O maior dos dons, o dom de amar Eu quero sentir esta hora Eu quero sentir esta hora A tua presença agora Falando ao meu coração Falando ao meu coração Com carinho e emoção Te quero pra sempre em minha vida O amor cicatriza ferida Eu quero levar este amor Para todos que eu encontre aonde eu for O amor cicatriza ferida Eu quero sentir esta hora A tua presença agora A tua presença agora Falando ao meu coração Com carinho e emoção Te quero pra sempre em minha vida O amor cicatriza ferida Eu quero levar este amor Para todos que eu encontre aonde eu for Para todos que eu encontre aonde eu for